Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol Tchau 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 Vous m'avezải Estou precisando de uma caridade sua Dar cem roupas para um morador de rua Ó pronto, você vai me ajudar, eu vou dar cem camisas E você vai dar cem calças Eu vou dar cem calças Calma gente, que vai dar certo Se Deus quiser vai dar tudo certo A gente vai estar aí abraçando, beijando Fazendo amor com quem a gente ama Por enquanto a gente vai só fazendo amor com a mulher da gente Merme e pronto Como é, Rafael? Assim Ué, e o que esse pau está fazendo na minha louça? Você tem direito a uma pergunta Ué, mas não era um desejo? Não Eu estava contigo Me responde agora Amigo Sim, eu estava contigo Estou deixando de bom Eu te fiz uma pergunta, eu estava contigo? Sim, meu amigo, você vai me cuspir mesmo, né? Sim, eu te perguntei, eu estava contigo Respondei, eu estava contigo, rapaz Agora o povo está sabendo que eu estou contigo Tu deve saber, né? Ora, irmão, eu estou contigo Estou contigo, não Tu é uma vacebosa, descarada, rapaz Boa tarde, amigo O que aconteceu aí? O carro virou, foi? Não, irmão Deitou, o carro estava com sono E aí, deitou aí Tá bom, ignorante Não é porque casou que a gente não é mais namorado A gente é eterno namorado Ai, bem que meu amigo João falou Mulher só dá prejuízo Tá bom, meu amor, minha vida, meu tudo A gente sai pra jantar Tá bom Mas eu vou precisar de um vestido Sabe, aquele que eu vi na vitrine ontem Ele é tão lindo Ah, já começou o prejuízo O cara lá de cima vai me ajudar Eu preciso de uma sandália também Aquela salto 20 vai ficar maravilhosa Ai, mas isso é muito caro Aquele lá de cima vai me ajudar Ai, pra combinar, uma bolsa também Jantar, vestido, bolsa, sapato Boa falência Ai, o cara lá de cima tem que me ajudar Oh, pera aí, pera aí Mas será que eu vou te ver com a flor Não, 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 não Tu doeu? O cara lá de baixo também tem que ajudar, ué Ué, todo mundo tá fazendo a mesma coisa que eu perdendo só amanhã Oh, vai aparecer aí, sapato Tá me enchendo o saco Porque eu tô quietinho no meu canto Ó, deixa eu falar Eu posso até ajudar Mas quem tá lá lindar tem que ajudar também, né Jão? Um desgraçado é um gar... A nigga came from the bottom Down below Remember that cold night I was sleeping on the floor Out of the dream about a 4G I don't feel that a down below I ain't got so much money on me I can't count no more Remember I was in a project wall Couldn't even get along But I didn't put my hands out Acabou I never forget Iмет I never forget A What a Transcrição e Legendas Pedro Negri